Olha, eu já tinha comunicado à minha diretoria, uma pessoa do presidente, uma pessoa que eu tenho muita consideração e que cumpriu tudo comigo, né, desde a minha chegada aqui, né, e eu não posso negar que recebi várias propostas do futebol brasileiro. Ano passado eu recebi uma recente do Botafogo, proposta do Sampaio, Corrêa, teve uma saudade do Cuiabá e outros futebol brasileiro. E eu tinha acertado, já tinha acertado a minha ilha, ao terminar o campeonato, para uma merda de Natal. Inclusive, gritando alguns nomes, eu tive uma reunião com a diretoria do América, onde eles queriam contar com o meu, queriam contar com a minha presença lá, para o campeonato brasileiro, e eu fiz ver a ele que só podia aceitar esse convite e depois só podia acertar essa contratação com ele definitivo, quando terminasse o campeonato aqui. Foi uma proposta com um salário muito maior do que o ganho do Campinense, mas jamais eu ia ser engravo com o grupo que era pelas portas para mim, né. E eles entenderam também, eles têm pressa na contratação de um novo treinador, eu tive uma reunião com eles ontem, porque perderam o campeonato, e estão na montagem do elenco, começa dia 22, e essa paralisação prejudicou muito mais ainda eles, né, porque eles queriam minha presença o mais rápido possível, para eu já montar o elenco para a temporada de Série C de 2016. Então, eu fiz ver o presidente, independente de qualquer proposta, de qualquer clube do futebol brasileiro, eu termino o campeonato paraibano, né, termino o campeonato paraibano pela equipe do Campinense. E deixei também bem claro que eu acho que a Série B, eu acredito que já está contratada até onde profissional, né, eu não vou fazer mais parte do Campinense a partir da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de uma situação como essa que está acontecendo no campeonato paraibano, vocês só têm duas alternativas, né, que é esperar e treinar. É verdade, esperar e treinar, né, uma carga mais leve dos jogadores, e não pode deixar de treinar, mas não se perde de suprir. Agora, durante esses últimos 20 dias, principalmente, os alunos não cansaram com os jogadores, porque realmente é o jogo, praticamente, da quarta, todo domingo. Tem uma balança dessa forma, mas também não é um lado positivo para justamente o pessoal poder descansar e estar pronto para o final do praibano, não? É, tem as duas partes, né, tem o ritmo de jogo também, né, que você perde um pouco. Mas, aqueles jogadores que não viajaram para a capital mineira, ficaram descansando, eles têm que ter uma carreira até um pouco maior, né, porque eles não participaram do jogo com o Cruzeiro, né. Mas eu acredito que vai, no meu bom senso, quinta-feira vai ter jogo. Fala do próximo adversário, o Sérgio Mendes, mesmo sendo a equipe mais fraca, tem que ter um cuidado com o Sérgio Mendes? Não, pelo contrário, eu acho a equipe mais forte. Essa equipe, eu já enfantei ela desde 2010, você pode ter o retrospecto, nunca fui... É claro que eu nunca tive uma derrota contra ela, mas nunca teve uma vitória por mais nenhum mundo. E mais pelo erro do regulamento, né, ela joga com os resultados iguais. Então, ela passa a ser o favorito nesse sentido, porque joga com os resultados iguais, e na sua casa, a equipe forte, que joga com 10 jogadores atrás da linha da bola, não se apresenta para jogar e dificulta para qualquer adversário. Como é que está o psicológico do ministro, que me deu essa linha assim, tão boa no campo, e nem se acontece isso, se acontece isso no final de sério, como é que o senhor lidou e deu essa notícia a eles? Você está fazendo perguntas inteligentes, eu sei. Apesar de eu não entender muito de psicologia, mas esse fator aí está bem controlado, não só por mim, mas pela diretoria, eles estão tranquilos quanto a isso, são profissionais, eles têm que cumprir com as suas obrigações, o salário-dia, que é o principal, não vai ter problema algum. Obrigada.